Não, não, não. Não que eu já filmei há muito tempo. E aí, pra você que tá assistindo aí? O que tá fazendo aí? Nunca desista da sua vida. Aleluia! Ninguém tem que passar por isso, é difícil. Ah, justamente! Porque nós somos os primeiros! Desculpa! Ó, ó, ó! Vai, vai, vai! A borda! A borda, vai! A borda, vai! A borda, vai! A borda! A borda, vai! Tchau, tchau! A borda! Gente, o som! Gente, o som! Vem pra cá, vem! E você que tá assistindo, que você nunca precisa passar por isso na sua vida. E turma do PFM de 2018, vocês tão ferrados. Vocês tão ferrados que eu vou juntar com essa mulher aqui, mostra a mulher ali, ó. Eu vou juntar com essa mulher e a gente vai destruir o primeiro dia com você. Ai meu Deus, tá me negociando. Tá me negociando. Apesar de que acabou, eu vou torturar vocês o ano todo. Nem vem. Ai meu Deus, meu Deus. Tô achando que trote é só o primeiro dia. Hoje é o trotezinho pra lá é nisso, tá ligado? O problema é que tá, vai abrir agora, gente. Ah, mas vocês são os manés também. Gente, vamos pro outro lado. A borda, a borda que tá do outro lado. Vou, vou. Vai. Vai fechar, fechou aí, ó. Agora, vai, cara. Abriu. Aqui, eu acho que tem que tovar de graal. Boa noite. Boa noite.